Meu telefone nunca toca, né? Mas eu já tô fazendo as coisas e toca. E aí, comandante? Tá feliz? Seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. Hum, tá quentinho esse. E aí, já sabe como que é o Café com o Comandante, né? Se você quiser ter uma pergunta tua respondida por mim, é muito simples. É só rolar a página e deixar a sua pergunta. O que que é o Café com o Comandante? Imagina, eu tô aqui na minha cadeira tomando um café. É café de verdade, tá? E você tá aí na tua casa tomando teu café. A ideia do Café com o Comandante é assim. Imagina se você tomar um café comigo e você pudesse me perguntar o que você quisesse. É isso. Então, se você quiser que eu responda a tua pergunta, é só rolar aqui e deixar a tua pergunta. Já aproveita. Já aproveita, faz isso agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma curtidinha. Beleza? Hoje eu tô tranquilo. Não vou dar muita porrada não respondendo as perguntas. Só de leve. Então, vamos lá. Glicélia Freire. Glicélia Freire. É Glicélia Freire. Ela falou assim, qual a conta se faz para saber qual o valor ou a porcentagem a mais devo pagar para os funcionários que não são da área de vendas? Antes de mais nada é o seguinte, né? Vamos deixar bem claro o que é o que, né? Vendedor, via de regra, ele ganha um salário fixo mais comissão, via de regra. Então, o salário fixo dele é menor e aí a comissão é pelo desempenho ou pela quantidade de coisas que ele vende. Para quem não é da área de vendas, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma pesquisa de salário e pagar o salário que seja um salário competitivo com o mercado. Beleza? Uma vez que você pagou um salário competitivo com o mercado, você não precisa pagar nenhum tipo de comissão para ele se ele não é na área de vendas. Porém, existem empresas que são meritocráticas e as empresas meritocráticas, elas definem uma forma de premiação para os funcionários e não só para quem não é da área de vendas, inclusive para quem é da área de vendas. Isso pode acontecer por diversos critérios diferentes. Vou falar para você como que a gente faz aqui no EAG, tá? As pessoas podem ganhar de dois a cinco salários no ano, né? Dependendo do cargo da função e dependendo se a empresa bateu a meta da empresa e o funcionário bateu a meta dele, tá? Então, no nosso caso aqui, é uma bonificação. Você pode fazer também distribuição de lucros. O que você precisa fazer? Montar um programa, né? Exatamente, é um programa de distribuição de lucros. Você homologa esse programa de distribuição de lucros, PLR, participação dos lucros da empresa, enfim. Você homologa ele no sindicato e aí segue as regras, né? Muitas vezes o próprio sindicato tem as regras para você fazer isso. E aí você vai distribuir os lucros de acordo com o que foi combinado de maneira igualitária para todos os colaboradores, tá? Podem existir mais formas? Podem existir mais formas. Essas aqui são as coisas que eu conheço, as coisas que eu faço. E se você fizer alguma coisa diferente, me conta aí, estou curioso para saber como que você faz, beleza? Mas só voltando para a gente não fugir da pergunta, tá? Se a pessoa não trabalha na área de vendas, ela não ganha comissão. Ela pode ganhar um prêmio porque passou na avaliação de desempenho, ela pode ganhar uma bonificação, ela pode ganhar participação de lucros nas empresas, assim como todos os outros funcionários, inclusive os próprios vendedores. Show? Então vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta aqui que é do Elvis Edmar Anacleto Estima. Ele pergunta assim, bom dia comandante. Ele fala, comandante Marcelo, tomo café todos os dias com você. Salve, salve. Bendito café. Tenho uma empresa de manutenção de instrumentos, músicas e vendas. Minha dificuldade é sair do operacional por ser técnico específico na área. Tenho dois vendedores, porém meu operacional não deixa eu gerenciar melhor minha empresa. Como eu faço para melhorar essa questão? Desde já agradeço a sua disponibilidade. Abraços, Elvis. Elvis, eu conheço um cara muito bom, o nome dele é Marcelo Germano, ele tem um curso, um programa que se chama Programa EAG. Então você quer se desvincular desse operacional, você precisa fazer o Programa EAG. O Programa EAG é baseado em alguns pilares, no nosso caso são seis pilares. Primeiro pilar, domínio pessoal. A empresa é um reflexo do dono, para o bem ou para o mal. E o domínio pessoal envolve o dono, ter inteligência emocional, envolve ele encarar os fatos e agir, envolve ele cumprir com a própria palavra, envolve ele ter disposição para fazer o que ser feito, envolve ele se colocar em primeiro lugar na vida dele antes de mais nada, para poder deixar o melhor dele para as outras pessoas que cercam ele em volta. Enfim, primeiro pilar, domínio pessoal. Segundo pilar, cultura organizacional. No final do dia, quem manda no jogo é a cultura da empresa. Terceiro pilar, liderança. Quarto pilar, gestão. Quinto pilar, finanças. Sexto pilar, tração. Então o que você precisa para sair do operacional? Você precisa olhar para os fundamentos e trabalhar esses pilares. Você precisa desenhar uma arquitetura organizacional, colocar cada pessoinha na sua empresa no lugar certo, e aí você tem que fazer a máquina rodar e para isso você vai precisar trabalhar muito bem esses seis pilares. Feito, uma vez que você faz isso, você vai chegar lá, tá? É fácil? Não é fácil, dá bastante trabalho, mas vale a pena. Pode acreditar, beleza? Show de bola, eu tenho aqui o André Felipe Guirinha. Ele pergunta assim, opa comandante, Eu tenho um colaborador que se ausenta muito, mas enquanto está trabalhando a entrega dele é muito boa. Seria válido eu inserir uma meta de frequência para ele ou seria injusto com os demais? Observação, essas ausências já afetam o salário dele, mas isso não adianta. Observação número dois, remuneração com foco em resultado não adiantaria, pois ele é do suporte, precisamos dele presente nesses horários. É, comandante, eu sempre falo que a empresa é um reflexo do dono, que a equipe é um reflexo do líder, né? E uma das coisas que eu gosto de falar é que a gente tem aquilo que a gente tolera. Vou repetir, a gente tem aquilo que a gente tolera. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, você como líder da sua empresa está dando um mau exemplo, tá? E no fundo, no fundo, eu acho que você sabe que você está dando um mau exemplo. Você tem uma pessoa que não desempenha, a pessoa tem que ter um pacote, sabe? E esse pacote envolve uma série de coisas. E esse funcionário não tem dentro do pacote as coisas que envolvem. E aí, por mais que ele seja bom, ele falta um monte. E você como dono de empresa, imagina o impacto do exemplo. Eu não sei quantos funcionários que você tem, mas imagina que você tem 10 funcionários, e cada um desses 10 funcionários resolve faltar 3 vezes por mês, por algum motivo qualquer, e você permite que eles faltem 3 vezes por mês. 10 funcionários, cada um faltando 3 vezes por mês, são 30 faltas, 30 dias de faltas, no mês de 30 dias. Se você trabalha 22 dias, né? Significa que no mês, 22 dias úteis, significa que todo dia você tem 2 funcionários, aproximadamente 2 funcionários a menos na sua empresa. Ou seja, dos 10, você só tem 8 ou, quem sabe, 7. E aí, se você tolera esse tipo de coisa, você dá um exemplo e todo funcionário sente que pode fazer igual. E aí, o que você acha que acontece com a sua empresa? Você acha que esse funcionário é bom? Você acha que esse custo que ele pode te gerar, porque todo mundo vai fazer igual ele faz, você acha que serve no teu bolso? Funciona pra você? Então, o que você faz? Coloca uma pessoa no lugar dessa e manda essa daí pra concorrência. Então, é isso aí, comandante. Se você quiser ter uma pergunta tua respondida num próximo Café com o Comandante, é só rolar aqui, deixar tua pergunta. Ó, não esquece, se você não segue o canal, se inscreva no canal. Aproveita, né? Dá um joinha. Porque se você der um joinha, o YouTube divulga pra mais pessoas. E aí, isso vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui pra você sempre, sempre e sempre. Amém? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí